Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E hoje pessoal, estamos aqui para jogar mais um Skywars Só que eu vou tentar jogar o Skywars com aquela textura troll Lembra aquela textura bonitinha do parkour troll? Então, vai ser meio difícil né? Mas vamos tentar né? Vamos pro jogo então, vamos! Bom galera, voltei! Estamos aqui em mais um vídeo de Skywars galera E vocês repararam que eu não estou trazendo o Skywars tipo, direto Por quê? Por quê? Eu vou explicar para vocês É uma história triste de amor Mentira! Eu vou explicar para vocês galera, é por quê Pessoal, tipo sei lá, eu estou achando que o Skywars está meio que enjoando já O minigame está ficando meio passado, eu não sei, eu não sei Isso depende de vocês, porque vocês que assistem né? Então comentem para mim, está enjoando o Skywars ou não está enjoando? Fala para mim a verdade, tem um cara vindo para cá, sério Pera aí, deixa eu pegar só esse diamante que ele já não vai pegar ele Pera aí, vamos lá, vamos lá Aí, peguei E galera, também outra coisa, esse servidor aqui está muito bugado pessoal Está muito bugado Eu não sei o que está acontecendo, mas tipo, está muito lagado Está muito travando, está muito tudo aqui gente Está muito tudo, o servidor está precisando de reparos Então eu acabo, tipo, me desanimando Porque às vezes eu morro por, não erro meu Por tipo, um bug do servidor Então eu não gosto, eu não gosto disso, eu não gosto Então vamos fazer uma espada de diamante já E já vamos tentar matar todo mundo, beleza Vamos lá, vamos lá Primeiramente, esse cara aqui não, porque esse cara aqui está me olhando Vamos em outro, vamos em outro Vamos ver, vamos ver esse daqui Esse daqui Não tem ninguém aqui gente Pera, os caras estão lá brigando, os caras estão tretando Pera, é agora então, vai, vai, vai Eu vou tentar ir, vou tentar ir, vamos Vamos lá, vamos louco, vamos louco E galera, essas texturas aqui, meu Deus, é muito troll, sério É muito troll, eu não entendo nada dela Eu não entendo nada Eu só sei de uma coisa dela, só sei de uma coisa Ela tem o que é legal Ela tem uma coisa que é legal Pera, será que alguém nasceu aqui, nessa ilha? Acho que não, né, está fechado? Vamos ver aqui É, nasceram já, só que pegaram tudo Eles foram embora, né Povo chato, não deixaram nada para mim Caramba Eita, tem aqui, tem aqui, tem aqui Aqui, e o cara está aqui Pera O cara está aqui em cima, galera Vamos tentar, vamos tentar Vamos, vamos Tomara que ele não me veja É agora, é agora Meu Deus Ele caiu de quinheta Pera, 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 pera Vamos lá pegar os item dele Vamos lá pegar Eu esqueci o nome daquele cara Eu só sei que é um cara bem famoso Mas eu não lembro o nome dele O nome da cara do bicho Quem lembra, comenta aí Quem lembra, comenta Pelo amor de Deus, porque eu não lembro Eu esqueci Mas a cara dele é estranha Vamos lá Ai, 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 ai Beleza, deixa eu só quebrar isso aqui E a gente já precisa fazer o que? A gente precisa ir para outra E matar outro cara, né, galera Só que o pessoal está morrendo tudo Está morrendo tudo sem não chegar neles, ó Ó, ó Passaram por aqui já também, ó Passaram por aqui Será que eu vou para o meio? Não sei se eu vou para o meio, gente Pera, minha cara está coçando Ferrou, gente, ferrou E, galera Esse servidor aqui Esse servidor não Essa textura Tem uma coisa magnífica Que eu adorei muito nela Por isso que eu trouxe ela para o Skyward, gente Por isso que eu trouxe ela para... Combina muito com o meu kit De ferro exclusivo Combina muito mesmo Então, eu gostei E acabei trazendo para vocês verem Que é O TIRO Vai lá, vai lá Mais um, mais um Ah, fugiu Fugiu Vamos tentar na ilha dele Vamos tentar na ilha dele Você acha que a gente consegue? Será que a gente consegue? Vamos ver, vamos ver Tomara que consiga, né Tomara que consiga Eita, nós Ele errou Quando ele ia... Ai, ai Caiu Pera, pera, pera Comida, 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 comida Preciso de comida, gente O que a gente vai fazer para deter esse cara? O que a gente vai fazer para deter esse cara? Pera, ele está lá em cima Eu vou para o meio Eu não estou resistindo Aquele carinha está de novo lá Vamos para o meio, galera Vamos lá em cima Tenta lá em cima Põe, 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 põe Põe, derrubei E agora, agora Cai, 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 cai Ai, caiu Boa, galera Matamos Matamos o cara E agora? E agora? Será que a gente pode pular aqui? Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Estou sentindo isso Estou sentindo isso Estou fazendo caca Estou escutando barulho de lava Só que eu não sei de onde tem lava Pera Passa a dourada Não Tem alguém aqui, gente Eu vou morrer Eu estou com pouco life Cadê? Eu não estou conseguindo ver nada Com esse vídeo, chato Pera Vamos pensar Vamos pensar, galera Vamos pensar Edu, você é um cara esperto Pense mais Eu sei que você consegue Já sei, já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Eu vou descer por aqui, né Tem um cara aqui Tiro nele Tiro 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 É agora, galera É agora É agora É agora Matei Boa, galera Boa, preciso de uma fã dourada Uma fã dourada Uma fã dourada Alguma fã dourada, por favor Ganhei Ganhei Meu Deus Vamos lá, galera Vamos para outra, então Vamos para outra Ganhei fácil aqui Meu Deus Vamos Bom, galera Voltamos Eu estou aqui no mesmo mapa Porque os mapas estão todos bugados Como eu falei Eu não sei se eu já falei O servidor está hiper bugado E os mapas não estão funcionando muito bem E eu voltei Eu voltei, não Eu vim aqui com os itens muito bons Vim com os itens muito bons mesmo Então vamos usar ele com sabedoria Vamos ruxar na ilha do cara aqui já Vamos ruxar aqui já Vamos lá E já matar o cara Vamos lá Estou com uma massa dourada Massa dourada é GG, gente Massa dourada é GG Tomara que ninguém venha aqui nas minhas costas Tomara que ninguém venha Vamos 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 Agora Agora Será que o cara me viu? Deixa eu comer, deixa eu comer Agora já era Agora já era Toma essa Dá essa enderpeel pra mim, por favor Por favor Dá essa enderpeel pra mim A enderpeel que está segurando aí Aí, obrigado Volte sempre Vamos Vamos pra outra Vamos pra outra agora, galera Meu Deus Deixa eu ver que eu vim aqui de bom Por cara Nossa, o cara não tinha nada, gente Tinha nada Só tinha Só tinha enderpeel mesmo Só tinha enderpeel Vamos jogar esses itens Tranqueira dele E vamos Eita, nós Tem material pra fazer Flecha pra caramba Vamos fazer aqui, né Vamos pegar madeirinha aqui Cadê madeira? Opa, ele tem madeira Ele tem madeira Vamos lá Vamos fazer flecha, galera Meu Deus Vai dar pra fazer muita flecha agora Pera Eu escutei alguém Eu tô escutando alguém Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui É agora Não Não Caramba, caramba Não Boa, galera Nossa, o que eu fiz ali, gente? Eu apertei o E assim do nada, eu acho Apertei o E do nada Meu Deus O cara já pegou e morreu Tomou a cara Esse carinha aqui, ó Esse carinha, ele falou que ia me matar No começo do jogo Falou mesmo Falou mesmo Falou mesmo Aí, ó Pronto Matei ele Matei ele Tá aí, ó A prova de que eu tenho poder Vamos lá, então Cadê? Aqui Vamos colocar Eita, agora tem flecha Pra caramba Só não tem um graveto Preciso de mais graveto Calma aí Vamos lá, um pouquinho de graveto Aí, beleza Aí, quanta flecha? Deu 31 flecha Galera, eu acho que a gente já pode ir pro meio, hein? Já podemos ir pro meio já Porque tem gente lá Tem nego lá Vamos lá Pera aí Pera, pera, pera Esqueci de comer Esqueci de comer a maçã Não comi a maçã Ferrou, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Preciso comer a maçã Preciso comer É agora Não, tiro não Tiro não Tiro não Boa, matei ele Tá vendo? O cara quis me dar tiro E eu acabei matando ele Vamos ver se tem mais maçã aqui Deixa eu ver o que eu tenho de defesa Não tem nada de bom Nada também Boa, boa Ah, já tem também já Caramba, não tem nada de bom, gente Não tem nada de bom Deixa eu guardar essa aqui Deixa eu guardar essa aqui Beleza Vou subir, né? Vou subir Vai saber se lá em cima tem alguma coisa boa Vamos ver, vamos ver Vamos subir então Aí, beleza Tô subindo já Meu Deus, esses vidros aqui enganam a gente, galera Eu pensei que tava lá em cima já Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver Nada Só um negócio pra fazer flecha É, flecha Boa Mais maçã Galera, dei sorte agora Dei sorte agora Deixa eu passar por aqui Porque eu odeio ficar dando a volta E mais bagulho pra flecha Flecha E aí, mais flecha Aí, beleza Tem um cara já tentando me matar Só que ele esqueceu que eu tô aqui dentro Então não funciona muito bem, cara Desculpa te informar Mas Não funciona muito bem Eu tô aqui dentro Então você tem que... Opa, 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 opa Peraí Deixa eu descer Pela escadinha, né? Deixa eu ver onde tem o pessoal Deixa eu ver A minha busca tá apontando pra cá Pera, ó Aquele cara vai fazer É agora Tiro nele Não Tiro Ferrou Pera, vou tirar isso aqui Nesse aqui, ó Vai, 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 vai Tiro Tá complicado, galera Tá complicado Tá complicado Eu vou ter que usar enderpeel Vou ter que usar força É esse, galera Esse Tá decidido Eu vou matar esse Eu vou matar esse, ó Vamos nele Vamos nele Vamos nele Caramba Cai em falso ali Cai em falso Vamos mostrar aqui pra ele Vamos mostrar aqui pra ele Que o poder tá em mim Que o poder tá em mim Poder tá em mim Meu Deus Peguei maçã, maçã, mais maçã Mais maçã É agora, galera É agora Onde que eu vou agora? Eu vou no carinho Eita, ele tá aqui Meu Deus, travou Não faz isso Não faz isso Tá no meio do jogo Pera, pera, pera Pera Aí, caramba Cadê o cara? O cara caiu Pera, galera Eu vi um cara pulando aqui Antes de travar Eu acho que a travadinha Fez ele cair Não sei, não sei Cadê ele? Cerrou Tá, tá Tá, tá Eu entendo Eu entendo Eu entendo Ou não, né? Deixa eu ver onde que tá pegando a minha bússola Deixa eu ver Minha bússola tá pra lá Então provavelmente eu vou ter que dar a volta Vamos dar a volta, né? Tomara que ninguém me acerte Galera, eu tô com medo já Essa textura aqui Ela impede a gente de ver tudo Ela impede de ver tudo Essa textura troll, caramba Vamos lá Vamos Galera, encontrei o cara Tem um no meio Tem um no meio Eu vou lá nele agora E tem outro ali naquela ilha Então vamos nele daqui do meio primeiro Eu vou subir lá no telhado, ó Vamos lá, vamos lá Não falhou Falhou, não subiu no telhado Falhou, falhou Ferrou Comi, comi, comi É agora, é agora Vamos ter que quebrar aqui, ó Pera Sai Sai Venha Não Tô escutando barulho Sabia, sabia, sabia Não, não, não Caramba, caramba Você queria pegar fogo na gente? Pegar fogo, caramba Meu Deus Quase que o cara botou o fogo Quase que o cara explodiu a gente Caramba, preciso de água Preciso de água Água, água, água Água, água Não tem água Pera Eu vou subir lá em cima Eu vou matar as caras Só falta esse cara Só falta esse cara, gente Só falta esse cara Eu não vou me vencer por ele, não Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, caramba Ferrou, ferrou Ferrou, ele conseguiu Ele conseguiu me bater Pera Vou fazer o que aqui? Vou fazer o que? Vou por onde que ele não tá vendo, né? Pera Pera, 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 pera É beleza Vou me enganando ele Vou me enganando ele Beleza Beleza É agora É agora É agora ou nunca É agora ou nunca? Enganei ele Enganei ele Vamos descer, vamos descer, vamos descer, galera Ferrou O cara desceu já Sério? Nossa Esse cara tá de sacanagem com a minha cara Esse cara tá de sacanagem Vou descer a estilo aqui, ó Vou descer a escadinha Vou descer a escadinha aqui Ele não vai nem me ver Vamos lá, descer mais um pouquinho O que ele tá fazendo? Tá explodindo, tá explodindo tudo Tá explodindo tudo Vou mostrar pra ele, galera Vou mostrar pra ele que aqui não tem conversa não Vou matar ele no tiro Vou matar ele no tiro 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 Não 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 Ele não Ele não morre Caramba Meu Deus Meu Deus O que foi isso? Eu usei 300 tiros Como que alguém fica vivo com esse tanto de tiro que eu dei na pinha dele? Meu Deus Vamos pra outra Bom, galera Voltei ao último Skyhawk que a gente joga com essa textura Eu não gostei muito, não Mas sei lá Fala nos comentários Se você gostou Deixa seu like aí Que eu vou tentar trazer mais convidados pra jogar com a gente com essas texturas Aqui Porque pelo amor de Deus Eu acho que o convidado que a gente trazer pra jogar com essa textura Vai penar, né? Pra jogar Porque Meu Deus É chato de jogar com ela, hein, galera? É chato, ó Eu não conheço nada dos itens Mas beleza Ninguém nasceu na nossa ilha vizinha Então eu tô indo na ilha vizinha pra pegar mais itens, né? Vamos pegar mais itens Porque itens é bonitos E hoje eu vou direto pro meio, galera Vou direto pro meio que eu quero ganhar esse negócio Vocês tá ligado, né? Que na última partida eu sempre ganho Eita, caramba Você tá de sacanagem com a minha cara Você tá de sacanagem Peraí, deixa eu pegar aqui Aí, beleza Beleza Relaxa Relaxa Eu tenho maçã dourada, ó Agora que fui ver Agora que fui ver Eu não tinha visto Tem maçã dourada Maçã dourada Você não vai fazer nada em mim Nada, ó Só vou pegar aqui e fazer mais flechas E agora você tá ferreito Agora você tá ferreito Porque eu vou te matar Vou te matar com um tiro 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 Não quer vir, né? Não quer vir, né? Deixa eu ver se eu consigo ir pro meio Não consigo Consigo Caramba Vamos lá, galera Vamos lá pro meio Agora eu só preciso de uma espada de diamante Aí, ó Aí, GG GG Espada de diamante Deixa eu ver quem que tá aqui, ó Quem que tá aqui? É esse cara aqui, ó Meu Deus, que lag Que lag é esse? Caramba Matei ele no ar Matei Outro enderpew aqui voando Boa, 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 boa Matei também Caramba O servidor tá meio zoado, hein, gente? Tá meio zoado Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem aqui É mesmo, tem calça, né? Calça Eu tinha calça e ainda acabei não usando a calça Vamos ver o que mais tem aqui Beleza Opa, peitinho, gente Peitinho O peitinho, gente Peitinho Opa Feio Ó, tem um cara tentando ir pro meio ali Vamos, vamos Eita, noite Você é bom mesmo, hein? Você é bom mesmo, hein, cara? Você é bom Vamos ficar longe dele Então vamos bolar uma estratégia mais Mais tipo supimpa, né? Supimpa Vamos colocar então aqui Se você estiver escutando o cachorro, galera, latindo É do vizinho, galera Ah, não tenho culpa, gente Não tenho culpa Sério, ó Vamos explodir o meio aqui Deixa eu ver o barulho da explosão Normal, normal O barulho da explosão tá normal, né? Porque tem alguns peitos, algumas coisas, né? Então, sei lá É estranho Vamos nesse daqui, ó Vamos nesse cara aqui, ó Beleza Saí em cima da árvore Em cima da árvore E aí, cara? Tudo certo? Tudo certo com você? Tudo certo? Eu falei que nem um arfe agora Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O cara me derrubou, agora é hora de matar ele Agora é hora de matar ele Sai, 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 sai Eita, ele tá aqui Ele tá aqui Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Olé, 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 olé Matei também Caramba Falta quem? Falta duas pessoas Aquele cara que é bom de flecha E tem esse daqui, ó Que tá vindo aqui, ó Ele não vai ter chance pra ele, não Ó Vamos mostrar pra ele aqui Que aqui não tem Aqui o tiro O tiro supera barreiras Tiro! Tiro! Aí, beleza Nossa! Sério, é sério De novo a minha flecha salvou o cara Em vez de matar As flechas salva Não entendo, não entendo A lógica desse jogo Não entendo, não entendo Sério Opa, o cara acertou eu O cara é bom de mira também, hein O cara é bom de mira Peraí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vamos ver o que a gente pode fazer Peraí Vamos ligar aqui as coisas, né Vamos ligar as coisas E já, já, já Partiu aqui, ó Agora você tá morto, cara Você tá morto Sinto muito Mas você tá morto, ó Você pode voltar pro seu aí E falar o que você quiser Você tá morto Você tá morto Você não vai ficar vivo Não adianta Não adianta, ó Pera Pera É o cara bom de Não, não, não É o outro É o outro bom de mira Deixa eu colocar só aqui, ó E aí O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ixi, ele tem espada de dima Tiro Tiro Leg Meu Deus, leg Não 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 O leg tá me vencendo Não Caramba Sai, sai Boa, galera Matei Não sei o que foi isso, galera Só sei que deu um legão Do nada Do nada Agora só tem uma pessoa viva Vamos encontrar essa pessoa viva Essa pessoa viva parece que tá do outro lado do mundo Peraí Vamos ver o que a gente pode fazer Eu vou pro meio e vou encontrar ela Peraí Voltei, galera Tem um chãozinho que dá peida aqui, ó Deixa eu passar perto pra vocês verem Peraí, peraí Tem que tomar cuidado Tá cheio de buraco aqui Olha o chãozinho que dá peida aqui, ó E o cara bom de mira vai fazer ponte Eu tenho um enderpeel Um enderpeel E um cara vivo E agora, cara? Vocês tem entre vida e morte Música de faroeste, por favor Vou contar até três No três eu atiro Não, no três não É, no três Um Dois Foi antes Foi mal, foi mal, foi mal Tive que matar você Tive que matar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Derruba Boa, galera Boa, galera Ganhamos Vamos pular junto com ele E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Não se esqueça de ver o primeiro vídeo do dia, né Que foi o vídeo de The Walking Craft The Walking Craft voltou Vai lá ver Tá muito bacana Vai lá ver, vai lá ver Vai lá ver, vai lá ver Que é muito bacana E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu like E é nóis, galera Falou Tenha uma ótima tarde Fui